Estados Unidos e Europa vivem dois approaches muito diferentes. Estados Unidos favoreceu uma concentração de mercado. Na verdade, tem um país com muita população com poucos operadores. Esses operadores fizeram grandes investimentos em infraestruturas, infraestruturas móveis e infraestruturas fixas. Tiveram uma recuperação muito forte do Gap, que no início, no final do ano 90, início do ano 2000, tiveram investido em Europa. E agora tem uma situação de modernização, extrema modernização. E essa, na segunda parte, é uma interpretação do que é o direito da privacy. A privacy é um direito comercial. Na Europa é considerado um direito humano, human right. Você não pode aprender mal de um direito humano. Então, a regulação da privacidade é muito mais forte na Europa que nos Estados Unidos. Qual é o resultado? O resultado é que os OTT nasceram nos Estados Unidos. Ponto. Aí termina a discussão. Não tem OTT na Europa. Onde tem outros OTT? China. Ponto. Aí, segunda vez, acaba a discussão. Também os device manufacturers, component manufacturers, se na Europa, essa indústria acaba. Então, muita, muita, muita atenção como a regulação pode facilitar ou destruir a componente industrial. Bom, essa parte, na verdade, é a que eu gosto mais. Então, inovation is the real challenge. O desafio verdadeiro é da inovação. Inovação é ter componentes que são o espectro, a fibra, o 5G, as novas skins que tem que ter as pessoas. Por isso, eu acho que a coisa mais interessante não é fazer o confronto da telecomunitária com a telefônica da China Vivo, a Claro, etc. É fazer outra. Quem está caturando o valor? Não são as técnicas. Não são as empresas de telecomunicações. São outras. São empresas que estão utilizando as infraestruturas. Olha, não estou aqui para chorar. Eu não quero dizer, olha, pobre, nós fazemos muitos investimentos, temos muitos empleados. Por amor de Deus, temos que pedir ao governo defender essas pobres telecomunicações. Não. Não é assim. Então, temos que aprender por que ganaram. É claro, vocês estão ganhando. Então, fazemos um jogo. Na Itália temos um jogo. Se chama Ten Little Differences. Você bota dois desenhos, tem parecidos, tem que individuar pequenas diferenças. Então, qual é a intensidade de capital das duas? Na telecom, muito alta. OTT, muito baixa. Qual é a presença? As telecoms são indústrias local. Ter uma forte rede no Brasil não é uma vantagem competitiva na Argentina. Não tem nenhuma vantagem. Você tem que ter uma rede em cada país. Os over the top são empresas globais. Qual é o fault rate que você aceita de uma empresa de telecomunicações? Zero. Tem que funcionar sempre. E se você paga 10 reais, pede o mesmo nível de fault rate da Ferrari. Tem que funcionar sempre. No caso da OTT, it's free. Não paga. Você não custa, não custa nada. Então, sim, não funciona granquinha, porém. Qual é o cost to fail? No caso da térmica, é muito alto. No caso da OTT, é muito baixo. A velocidade de inovação. Baixa, alta. Por quê? Se o fault rate tem que ser baixo, o time to innovate, não posso fazer muitos erros. A strategy, development strategy, essa deixamos do lado. No caso é watchful, no outro caso é agile. User interface é o que eu gosto mais. Se você tem que utilizar um produto que foi engenializado para um técnico, você tem que ser engenheiro nuclear, ler um livro desta máquina, e pode ser que com algumas ajudas você pode utilizar. Um menino de dois anos pode utilizar um produto da Apple. Nossos habilidades são engenheiros. Muitos, eu não sou, mas não importa. No caso do OTT, software and big data. Revenue model, core telecoms. No outro lado, bom, na verdade, muitas vezes não se sabe. Qual é o business model do Spotify? Ninguém entendeu. Company death rate. No nosso caso, graças a Deus, muito baixo. Essa é uma coisa boa. No caso do OTT, muito alto. Nós vemos o Facebook, não vemos os miles de Facebook que morreram. Porém, se nós olhamos quais são os brands mais reconhecidos nesse momento, os brands mais reconhecidos nesse momento são plataformas. Esse é o primeiro conceito. Os OTT não são serviços, são plataformas. E plataformas que depois servem para erogar serviços, para oferecer serviços. O que é uma plataforma? Essa é uma coisa muito interessante. Uma plataforma é mais ou menos uma plaza, uma square, plaza. Onde você tem alguém que quer utilizar o serviço, alguém que quer oferecer o serviço. Você pode ter interação através dessa plataforma, pode ser interação de um lado, pode ser interação dos dois lados. Vamos fazer alguns exemplos. Facebook. Eu quero falar com o Rodrigo. Então, eu vou na plataforma, a plataforma volta para o Rodrigo. Os dois estamos do mesmo lado. Depois, chega Nike. Nike quer fazer uma oferta para mim, a Rodrigo. Então, Nike cruza a plataforma e chega do outro lado. Ebay. Ebay, claro, tem quem quer oferecer produto, quer comprar produto, quer comprar produto, quer encontrar oferta. E podemos fazer o mesmo, YouTube, podemos fazer sempre a mesma história. Qual é a grande diferença? Uma plataforma informática tem, por um lado, uma grande inovação que é User Interface. E, por outro lado, tem uma comunidade de developers. A plataforma não cresce porque cresce, porque fazem todo inausos. É o que pensamos nós, que somos técnicos. Não. A plataforma tem engenheiros de Open Innovation. Agora, isso é muito importante, esse conceito se chama Networked Economy. alguns garotos ganaram um Nobel Prize, por isso. Alguns garotos ganaram um Nobel Prize, outros garotos viraram bilionários, que é uma coisa mais interessante. Então, existe a possibilidade de criar plataforma para técnicos, ou já está, já acabou? Tem a possibilidade. para técnicos. a diferença é que nós temos que fazer plataformas diferentes. Somos locais, essa é uma fortaleza, uma fraqueza? Depende. Depende qual é o serviço. Quais são as características de um matérico? Matérico tem proximity, nós estamos perto do cliente. Proximity, você pode dizer de muita maneira, temos o customer care, temos field operations, temos o faturamento, temos uma relação, temos a trustability do cliente, qualitative service. Qualitative service? Não. O operador da rede pode fazer, pode controlar muito, muito mais eficientemente a qualidade que nós vamos oferecer para o cliente. Mas, maior é a qualidade, maior é a possibilidade que nós julgamos essa partida. E terceiro, segurança, security. Nós podemos oferecer ao cliente um nível de security muito mais alto dos OTT. Então, faz atenção, em um caso, nós temos over the top, vocês estão floating, vocês estão navegando sobre a rede. O que vamos fazer nós são over the network. nós estamos por encima da rede, nós estamos dentro, nós vamos ficando dentro da rede. Então, qual é o impacto dessa coisa? Muito interessante. se você imagina até dois, três anos atrás, o debate era vamos construir a infraestrutura porque tem a demanda ou esperamos a demanda para construir a infraestrutura. Aí não termina nunca, não? Ovo e galinha, não vai terminar nunca. se você agrega uma componente de over the network platforms, que é o que a Rons estava falando, não? Você estava falando de coisas muito interessantes, mas são plataformas, não são serviços, são plataformas. Então, isso é muito interessante porque você começa, começa a usar a rede de uma forma totalmente diferente, porque você vai fazer uma exposição da rede através da API. Essas API vão ser utilizadas por plataformas over the network, isso vai criar uma nova demanda, que são os serviços que estava falando antes, e isso vai estimular nova inovação da infraestrutura. Por que vamos precisar do 5G? Na verdade, hoje, não sei, porém, se construímos uma plataforma, vamos a construir, alguém vai construir um serviço, uma community de novos developers de telecomunicações vai construir novos serviços que vão a pedir mais prestações na infraestrutura. tudo bem, então está feito, solucionado. Não, temos um problema. As infraestruturas têm um approach que é o que nós gostamos. Engenheiros que fazem poucos erros e trabalham waterfall. Essa é uma coisa que a telecom sabe fazer bem, muito bem. Olha, plataforma tem approach agile. Agile approach é uma coisa que os engenheiros de telecomunicações não sabem fazer. não é uma não é um palavrão não sabe fazer. Essa forma que vamos fazer a release 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2. Entre 1.1 e 1.2 pode ser uma semana porque vamos fazer backfixing fazemos vamos gerenciar ativamente os erros que é um horror para um engenheiro de telecomunicações. Vamos a gerenciar ativamente erros. É uma desculpa, não vou. E a nova offer e demand é tudo totalmente Big Data. Totalmente Big Data. Outra coisa que não temos muita familiaridade. Então, aqui termina. temos uma possibilidade enorme. Porém, temos que virar da provedor de conectividade a provedor de plataformas. Criar um ecossistema de developers sobre a nossa plataforma é aprender como solucionar o problema do Agile Software. Em telecomunicações temos algumas ideias. eu acho que vocês podem ter também ótima ideia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.